Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? E eu estou aqui para gravar mais um videozinho sobre o Alcatel 1 a pedidos, tá? Eu estou com meu celular há três meses e esse aí é o meu papel de parede, tá, gente? Um lacinho com umas traças e no meu lugar de bloquear a tela tem outro também cheio de coraçãozinho decente, mas aí eu tentei bloquear aqui e parou de gravar. Então, meus amores, vou mostrar para vocês os meus aplicativos atualizados e algumas fotos tiradas com ele. Então, meus amores, eu divido meus aplicativos aqui na frente em pastas, né? Aqui tem a pasta do Google, que já são aplicativos pré-instalados no celular, né? E não tem nada aqui que eu tenha instalado, já é do próprio celular, mas eu organizei. Aí tem as redes sociais, que eu tenho o Pinterest, que eu não sei se é assim que fala, né, gente? Tem várias ideias legais aí e papéis de parede. Tem o WhatsApp, né, gente, que dispensa apresentações, né? O Instagram também. E eu estou sempre por lá, né? Às vezes eu posto coisa que eu não mostro no meu canal, então vai lá, gente, que é bem interessante, né? Quem me acompanha aqui no canal. Tem o YouTube, lógico, né, gente? Evidente, extremamente necessário, né? E tem o Facelite, né, gente? Ou Facelite, que eu não sei como é que fala, que já vem instalado no celular. E eu amo, gente, porque ele é bem mais rápido do que o Face normal. E também não precisa instalar mensagens, que eu detesto mensagens, gente. Ele já tem o Messenger dele lá, que é pequenininho, e a gente abre quando a gente quer. Aí tem o YouTube Studio, que é aqui que eu respondo os comentários das pessoas, né? E vejo as visualizações do meu canal, enfim, dados sobre o meu canal. Em foto e vídeo, eu tenho bastante aplicativos, tá, gente? Eu tenho o Video Maker, que é o vídeo... O lugar que eu faço edição dos meus vídeos, né, gente? Eu gosto bastante dele, é prático, rápido, fica aí a dica, né, gente? Além de gratuito. Aí tem a galeria, né, que mostra as fotos, os vídeos tirados com o celular. Aí tem a câmera, que é muito boazinha, gente. Por sinal, eu vou dar uma mostrada pra vocês rápida. O que acontece? Aqui eu tô com a câmera de trás ligada. Não reparem a bagunça, né? Aí quando você aperta aqui, você tem como escolher automático, pano, que significa panorama, lapso de tempo, gente, que eu não sei bem o que é. Ainda não testei. Exposição longa, que eu também não sei o que é. E social. Social, gente, eu acho bem legal, porque ele fica assim em meio à tela. E aí você já tira a foto, visualiza a foto aqui em cima, ó. Vou tirar uma aqui só pra mostrar como fica. E aqui embaixo, a foto já tá pronta, você pode compartilhar nas redes sociais. Aqui já aparece até o Instagram. Então, meus amores. Acabei voltando aqui sem querer. Dentro dessa possibilidade de redes sociais, né? Social aqui, ó. Muito interessante, gente. É um celular. Então, meus amores. Agora que eu mostrei um pouquinho pra vocês sobre a câmera. Eu vou mostrar algumas fotos tiradas com ele, tá, gente? Eu tirei hoje essas fotos aqui, ó. Essas foram com a câmera traseira, usando aquele espelhinho do My Selfie, tá? Que eu já fiz vídeo pra vocês aqui no canal. Eu gostei bastante das fotos. Eu gosto bastante das fotos. Essa daqui eu tirei do meu cachorro. Essa daqui é minha, ó. Também com a câmera traseira. Eu geralmente tiro com a câmera traseira, tá, gente? Porque a imagem é bem melhor. Olha, não que a câmera frontal seja ruim. Mas a câmera traseira é bem melhor, gente. Principalmente porque as condições de luz que a gente tem dentro de casa, né? Essa aqui foi com a câmera frontal. Ah, essas são selfies. Também não é ruim, gente. É 5 megapixels. Mas é que tinha bastante luz. Tava sol lá fora, tá? Então, é bem interessante que tenha bastante luz, tá? Ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa mostrar pra vocês. Tem essas fotos aqui que eu tirei do meu cabelo, ó. Que eu gostei bastante. E é isso, meus amores. Já a câmera, eu falei um pouco pra vocês sobre ela, né? Aí tem um aplicativo do My Selfie, é o My Selfie, como se fala. Não sei, gente, como fala direito. Em que você seleciona a opção que você vai tirar foto, você vai gravar. E coloca aquele negocinho, né, gente? Com aquele aparelhinho que tem o Esperinho do My Selfie. Aí tem o Mirror, que o Mirror é bem legal, né, gente? Você coloca aí a sua caricatura, faz compartilhamentos no WhatsApp, no Face, enfim. Salva. Aí fotos, você pode usar também como seu avatar no WhatsApp. É bem interessante, tá, gente? São figurinhas com a sua caricatura, tá? Minha internet hoje tá meio lenta. Mas é isso aí, gente, ó. É muito bonitinho. Olha, eu acho uma gracinha. Eu fiz a minha bonequinha. Eu tirei minha foto e lá em cima ela fez a minha bonequinha, tá? Aí tem vários temas. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Você vai trocar o que você mais gosta, tá? Continuando, gente. Eu tenho esse aqui, ó, o Pico Switch, que é muito bonitinho também. Molduras pra foto, adesivos, enfim. Pra quem gosta de estar editando fotografia, é bem legal, tá, gente? Bem interessante. Você escolhe uma foto e aí você coloca vários efeitos, né? Adesivos, molduras pré-moldadas e por aí vai. Aí você escolhe uma foto. Por exemplo, eu vou escolher uma foto minha aqui. E aí a gente vai decorar essa foto, ó. Com vários modelos. Eu tenho que ligar a minha internet aqui, que tava desligada. Aí já tem alguns modelos aqui pra você tá utilizando. Aí vem fofa, simples, ame. Enfim, tem várias coisas aqui que você tá escolhendo. Eu vou aqui em ame. A minha internet tá um pouco lenta, tá, meus amores? Então tá demorando pra abrir. Mas aí ele vai mandar selecionar um modelo, ó. Tá abrindo agora. Tem vários modelos pra você escolher. Eu vou escolher um aqui aleatório, só pra poder tá mostrando pra vocês, tá? Aí ele vai pegar a minha foto e colocar a decoração, tá, meus amores? Desculpa aí, que eu tô um pouco rouca. Daí ele vai colocar a decoração na sua foto, ó. E o efeito de luz, enfim, que aquela decoração pede. E ele vai escrever, colocar figurinha, enfim, é muito bonitinho. Logo depois disso, você salva a sua foto. E você tem como colocar um adesivo, tem como compartilhar, enfim. Tem várias opções, tá? Então, meus amores, continuando. Eu vou fechar aqui, que tem várias coisas ligadas aqui. Que às vezes estavam abertas, né? Continuando, gente, eu tenho esse Makeup Photo Edition. Que é pra colocar maquiagem, pra colocar uns adesivinhos também. Uns efeitos bem legais, tá? Aí tem aqui o Ai, que eu amo essa rede social, né, gente? Tipo a rede social, que você pega videozinhos de bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você tá compartilhando aí com seus amigos. Colocando no seu WhatsApp. É muito maneiro, gente. É muito legal. Eu gosto muito, muito mesmo. E aí tem vários videozinhos, né, gente? Como tem música, eu não vou poder clicar em nenhum deles aqui. Pra eu não ter problema com meus vídeos, né? No YouTube. Mas olha, cada um mais lindo do que o outro. E você também pode fazer o seu vídeo, clicando no videozinho ali embaixo, tá? Eu fiz a minha conta e eu amei. Então, meus amores, eu vou continuar mostrando aqui pra vocês. Tem o gravador de tela, que é esse que eu tô usando. Em úteis, que eu fiz essa pasta, né? Eu coloquei o meu vivo, que é sobre a minha linha, né? Tem o Play Store. Aí tem o Color Note, que é onde eu faço as minhas anotações. Vou até mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Eu hoje apliquei o Enem, ó. Então, eu vou... A minha última aplicação foi dia 29 do 8. Eu vou tá aqui editando e colocando a data de hoje, ó. Minha outra aplicação, né? 7 do 9 de 2019. Aí, agora eu vou voltar aqui e já vai ficar gravado, tá? Tem as minhas anotações, minhas listas, enfim. Aí tem o meu banco, que é o Bradesco. Aí tem calculadora. Tem esse mob de música aqui, gente, que eu uso pra baixar MP3. Eu gosto bastante. O QI que tava aqui, que eu já coloquei lá em outro lugar. E aí, né? Tá lá em outra parte. Tem o dicionário, que é bem legal esse dicionário. Tem o OLX, por motivos óbvios, né, gente? Comprar e vender alguma coisa. Caso a gente precise. E, basicamente, são esses os meus aplicativos, né? Eu não tenho muitos aplicativos. Mas eu queria tá mostrando pra vocês eles atualizados, né? E eu gosto muito desse aqui também, ó. Que eu esqueci de colocar lá na frente, em foto e vídeo. Que é o Sticker Lead. Aqui eu faço meus stickers, né, gente? Ou então, baixo, pacote de stickers bem legais, tá? Pra fazer um sticker, eu clico aqui em mais. Não, aliás, é pra fazer um pacote de sticker, tá? Pra fazer, eu clico em meu. Aí eu já tenho aqui o meu pacote. Eu vou pegar uma foto minha qualquer, tá, meus amores? Só pra estar mostrando pra vocês como é que faz, ó. Uma foto que eu tirei agora há pouco. Eu vou fazer o meu sticker dela, tá? Só pra estar mostrando pra vocês. Eu vou clicar em automático. Gente, relevem. Meu marido tá furando coisa lá em cima, tá? Olha aí, eu vou clicar em automático e ele já fez o meu sticker, ó. Pronto. Agora eu vou salvar. Pode também colocar um texto, fazer um meme, tá? Aqui eu já tô salvo, ó. Já vai lá pro meu pacote de stickers do Instagram. Aliás, do WhatsApp, tá? Então, lá, quando eu for lá no WhatsApp, eu já consigo mandar esse sticker pra alguém que eu criei, tá? Então, é bem interessante esse aplicativo. Eu não sei porque que ele saiu daqui da frente. Que eu tinha posto ele aqui na frente. Eu vou colocar de novo. Em foto e vídeo. Que ele é disso, né, gente? Então, meus amores, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É mais um vídeo explicativo, né? Sobre o meu celular. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de todos vocês. E fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!